E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá louco, é a skin do Invisível e a skin do Big One, eu não sei como é que esse camarada consegue fazer isso, não sei se é bug galera, mas o link do canal dele vai ficar aí embaixo na descrição, tomara que ele não fique com raiva do Tubarão, que tá trazendo um conteúdo que ele postou no canal dele, mas eu achei espetacular, vou tá trazendo pra vocês aí, repara que ele tá no mod tá galera, acredito eu que seja um mod que é nível 1, essa conta aqui é nível 1, beleza? Olha isso aqui galera, olha essa skin aqui, repara aqui no mapa que aqui tá vermelho galera, impressionante, tá vermelho, olha aí o, o, a mão toda torta aqui, toda quebrada, o abração grandão, pá, boladão, então galera, eu vou tá comentando o que que eu achei aqui, no decorrer desse vídeo aqui, então brota o like aí, deixa no comentário aqui que vocês acham também, tá? Será que vai ter umas paradas desse tipo aí no jogo? A KF vai liberar mais skin? Não sei galera, pode ser que sim, pode ser que não, Então tem duas skins nesse vídeo aqui, tá? A do Big One e a do Fantasma, tá galera? Vamos rodar o vídeo aqui, no começo aqui, e eu vou tá comentando junto com vocês aí o que a gente for vendo aí de diferente, tá galera? Ó, repara aí que tá Fantasma aí, ó, tu não tá vendo ninguém ali, ó, não tá vendo ninguém, ó, personagem dele ali girando, pá, não sei o que lá, beleza? Ó, beleza, tá com um bagulhinho do cachorro ali e tudo, tá? Vamos ver, vamos ver aí o que que ele vai fazer nesse jogo. Ó, vai chegar perto do zumbi, o zumbi, ó, O cachorro viu ele ali, ó, tá mordendo ele, ele tá batendo no cachorro, tirando o ser de vida, tomando dano de 4. Agora tá vindo um zumbi rápido aqui, ó, a porrada tá comendo aqui. Ah, moleque bagulho doido, que que é isso, cara? Isso é bug? Não sei galera, não sei. Ou alguém alterou alguma coisa no jogo aí, tá? Pode ser, pode ser que seja um bug, ou alterou alguma coisa no jogo, mas vamos lá, vamos lá, vamos vendo aí, ó. Vamos ver, que que é isso? Tá pra lá e pra cá. Tá dançando, ó, tem um candango caído ali no chão ali. Agora eu não sei se isso daqui, ó, é o que eu achei estranho que tem um candango caído. Ah, não, tá certo, pode ser um boot, ele de repente matou o boot ali, tá? Ó, já tá num 6% ali, show de bola, olha isso. Ó, tem uns caixotes já abertos ali, beleza? Aí ele tá ali, ó, comemos umas frutinhas ali, porque tá ficando com fome, né? Beleza, beleza, até então, show de bola, tá? Então vamos ver aí, ó. Vamos ver o que acontece aí nessa gameplayzinha aí, que aparece de novo aí. Beleza, ele tá caminhando pelo mapa aí, parece que é um, uma floresta nível 1. Parece ser bem fácil, tá galera? Se fosse nível 2, nível 3, já teria vindo aquele verdinho lá, que é chato pra caraca. Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa skin aí, do Invisível, tá? Topzinha, e vamos lá, vamos lá. Não é só no Fortnite que tem skin não, aqui também tem, galera. Aqui no Last Day também tem. Rapaz, o Last Day tá ficando top, tá ficando bom, tá? Olha isso, galera, boladão, ó. Olha isso, cara, que bagulho doido, mano. Olha aí, ó, o cara ficou medonho, mano, medonho mesmo. A skin do Big One, olha isso. Tá olhando pra lá, tá olhando pra cá. Beleza, ó, botou o cutelo na mão, ó, não aparece o cutelo, tá vendo? Essa parada é um bug, galera, é um bug, pode ter certeza, ele tirou o cutelo. E vamos ver lá como é que ele corre, mano, lá, lá. Igual o Big One, galera, igualzinho o Big One mesmo. Topzera. Dá lá, tá na base, ele tá na base dele ali, galera, ele tá na base dele. Esse daí que é a parada. Agora ele vai no mapa, vamos ver o que ele vai aprontar no mapa aí. Vamos ver. Eu tinha falado floresta nível 1, mas na verdade ele tava na base dele, beleza? Então deixa aí no comentário o que vocês estão achando aí dessa parada aí do Big One. Aí, ó, tá indo na floresta ali, ó. Tá vendo que não tem nada ali, ó. É uma conta nova. Nível 1, vai comer as frutinhas ali. Show de bola. Chegou na floresta. Vamos ver aí. Pá. Vamos ver o que ele vai fazer nessa brincadeira aí, galera. Vamos ver o que ele vai fazer nessa brincadeira aí. Demora pra caraca, né, galera? Demora demais. Já tem 3 minutos já, cara. O cara fez aqui uma gameplay grande, hein? Olha isso. Veio um bootzinho, ó. Ele tá tirando 6 de vida, tomando 7 de dano. Agora tá tomando 4, beleza? E com a arma do cara caiu. Pegou a... Ih, rapaz, ele correndo com medo. Aí, caraca, um gorilão, mano. Deu uma. Olha lá. O golpe não mudou nada, tá, galera? É... Ele sem arma, ele tá tirando a mesma coisa que o personagem normal. Opa, tá vindo um dogzinho, galera. Vem um cachorro ali pra ele, ali. Beleza, beleza. Olha isso. O macho. Vem um macho, galera. Vai ter uma roda ali naquele boot ali, galera. Ah, tá. Entendi. Eu acho que ele voltou no tempo, né, galera? Tava invisível e depois ele voltou. Entendeu? Esse caso aconteceu antes. Olha aí o baú aberto que a gente tava vendo lá. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver aí, ó. Show. Isso aí. Tá comendo as paradas ali. Ah, moleque. Já pensou, cara? Você botar as paradas assim? Se alguém sabe como é que faz essa parada aí, deixa no comentário, cara. Deixa no comentário. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Facebook, o link tá aí na descrição, tá, galera? Dessa moral. Olha isso, cara. Sem roupa, dançando. O tamanho do braço do puto, malandro. Parece até um braço de macaco. O bicho ficou carne de pescoço. E o que eu tô achando engraçado é aqui no mapa, cara. Ele tá com aquele pingo vermelho, cara. Aquele pingo lá é vermelho. Estranho, né? Estranho. Tipo, como se fosse o Big One mesmo, né, galera? Como se fosse um cara aí que tá abrindo o carro, a caminhonete ali, ó. Vai pegar a roupa, vai pegar o cutelo. Tá vendo? É por partes. Entendeu? É... Olha isso. Rapaz. Pai. Da hora. Da hora mesmo. Curtir, curtir. Se alguém sabe fazer esse esquema aí, deixa no comentário aí. Entra no grupo do Facebook e faz uma postagem lá no meu grupo do Face lá, galera. Vai lá. Dessa a moral aí, ó. Tá tomando 4 de dano. Tá dando 17 de dano porque ele tá com o cutelo, tá, galera? Ele tá com o cutelo ali. Aí tá dando 17 de dano. Se nem se o cutelo dá 17 de dano. Agora eu fiquei na dúvida. Mas acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Beleza. Olha isso, ó. Tá sapecando. E ele, tipo assim, ele tá matando o zumbi com o cutelo, mas não tá aparecendo pra gente. Ele golpeando, né? Essa parada aí é um bug doido aí, cara. Com certeza essa parada é um bug doido aí. Sei lá, mano. É o braço de macaca. Agora ele tá lento, ó. Tá lento ali. Vai pegar o cara por trás. Ah, ele tá lento porque ele tá agachado, galera. Olha isso. Tirou 51 de vida, cara. Com o cutelo é isso mesmo. Ele tá agachado. Aí ele fica lento. Olha isso. Ah, moleque. Le Big One. Que isso. Agora ele tá correndo, né? Normal. Pega um bicho desse aí pra gente ver. Olha isso. Olha isso, galera. E pior que a paradinha que aparece aqui no mapa aqui é realmente a do Big One. A parada grandona, boladona, né, galera? Boladona. Achei interessante. Show. Show de bola mesmo. Show de bola mesmo. O cara que fez essa parada é maneiro, entendeu? Pelo menos não tá prejudicando o jogo. Tá fazendo a parada aí sem prejudicar o jogo. Uma zoeirinha, tá, galera? Uma zoeira. Se você sabe fazer isso daí, deixa no comentário aí, tá? Acredito eu que isso daí seja uma conta mod. Que ele consiga fazer essas alterações aí na conta, tá, galera? Olha isso. Agora ele tá querendo matar o... Aquele viado lá. Chegou ali no curador. No curandeiro, na verdade, né? E aí, galera? Cadê aqueles outros três personagens que falta complementar no jogo aí? Que a Kefi colocou aí, galera? Estranho, né? Nunca mais. Deixa aí vocês uma teoria aí desses personagens que tinham o curandeiro, né? Vai botar a menina, hein? Vamos ver agora, hein? Vai colocar a menina. Vamos ver se... Se vai mudar alguma coisa, tá, galera? Deixa no comentário aí, galera. O que vocês acham que aconteceu com aqueles personagens que a Kefi lançou há um tempão atrás e só veio pro jogo curandeiro, tá, galera? Ah lá, a mulher não veio, tá, galera? A mulher não veio com o bug. Ele vai trocar pro homem de novo, ó. Vai trocar pro homem. Beleza. Ele deu uma giradinha ali. Agora não sei porque ele deu aquela giradinha ali, será? Que de repente tem alguma coisa a ver com o bug. Pode ser. Vamos ver. Esperar abrir aí, ó. Olha lá, veio. Tá vendo? Veio com o Big One. Parada estranha, né, galera? Parada estranha. É. Cara, top demais. Top demais. Vamos ver se ele faz mais alguma coisa no jogo aí. Vamos ver, ó. O que ele comeu ali pra ganhar 5 de vida? Agora eu bolei. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ver se passa aí, ó. Vamos ver o que ele fez pra ganhar 5 de vida aí, ó. Quero ver, ó. Vamos ver, ó. 5 de vida? Ah, é. Ele comeu uma frutinha ali, porra. O tubarão tá louco. O cara comeu uma frutinha ali. Por isso que ganhou 5 de vida. Olha aí. Você ainda tá fazendo uma palhaçadinha de dancinha aí, rapá. Topzera, hein, galera? Topzera mesmo. Show de bola, cara. Tô curtindo. Cara, o last day tá demais, né, galera? O last day tá demais. Olha isso, ó. Isso aí é o canal do camarada aí, tá, galera? Canal do camarada aí. Vou deixar o link dele na descrição, beleza? Vou passar aqui. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira aqui. Ó, tá caída aí. Show de bola. Lembrando, galera, que eu vou deixar o canal do responsável pelo vídeo na descrição. Dá um pulo lá, tá, galera? Dá um pulo lá, entendeu? Os créditos é totalmente dele, tá? Olha isso, galera. Tá vindo um cachorro aí. Agora tá voltando pro começo, né, galera? Tá voltando pro começo. E essa parada aí, cara. Curti demais, tá? Curti demais. Deu uma ideia de a pessoa, galera? Com o frenético, o boladão, o... Gordão assim, vem. Ha, 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 moleque. Aí ia ser da hora com o frenético também. Pô, já pensou o... O galo cego lá, cara? Aquele caçador cego, galera. Ia ser topzera mesmo. Ia ser zoeira total, galera. Ia ser zoeira total. Deixa eu dar um pause aqui no vídeo aqui, tá, galera? Então, o que eu tô trazendo pra vocês hoje é isso daí. Eu achei interessante. Achei maneiro. Se alguém aqui sabe fazer essa alteração no mod, tá? Não é na conta oficial. Colocar outros personagens. Entra no meu grupo do Facebook. Faz a postagem lá que eu vou estar comentando lá. Conversando com vocês lá. Valeu, galera? Não manda mensagem no chat. No meu chat particular do Facebook. Por quê? Tá bugado. Eu não consigo responder ninguém, tá? Eu só consigo conversar com a galera através das postagens que eles fazem lá. Valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Fuiu. 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 E aí